Você já comprou o Gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br Eu acho que todo mundo ganhou esses bilhetes de invocação hoje, né? Mil e poucos bilhetes de invocação E eu vim aqui trazer pra vocês esse vídeo invocando tudo Por quê? Porque aconteceu uma parada comigo aí que, meu mano Eu fui invocar na alt ali e peguei uma garra lenda No primeiro... Sem tiro eu já peguei uma garra lenda Então eu vou invocar aqui pra vocês Pra ver se consegue pegar alguma coisa no lanceiro também A garra lenda eu peguei na alt Esses recursos aqui é do eventinho da comunidade que eles disseram que ia dar Só que eles não disseram que ia dar 300 Eles falaram que ia dar 10 Não 300, entendeu? Então vamos invocar lá E deixa nos comentários se você conseguiu pegar alguma coisa Porque eu peguei uma garra lenda e ainda nem terminei de invocar ainda o restante da alt Eu vou invocar agora pra gente ver se a gente consegue pegar alguma coisa, tá? Então bora! Vamos começar aqui de pedaço místico, tá? Vamos começar de pedaço místico O mais importante é o do pedaço místico Então eu vou começar por ele Clicando 100 100 vezes 3, né? No cara 300 aqui Tomara que eu pegue um épico Rapaz, já começou como? Com 3 raro 6 raro É... Vamos ver, vamos ver, vamos ver Eu espero que dê bom A altzinha pegou uma garra lenda Esse aqui é capaz de pegar alguma coisa, né? Pô, é mais de mil tickets, mano Invocação você tá invocando? Mais de mil tickets Se fosse um, um de 100 e outro de 100 e outro de 100 Beleza, mas são mais de mil e poucos tickets, velho Então alguma coisa a gente tem que conseguir pegar aqui, né? Vamos lá Eu vou esperar, vou esperar, pô A altzinha também não sumou nem o resto Não, eu só dei 100 tiros e peguei a garra Vamos ver se aqui a gente consegue pegar Vamos lá, já foi 100zinho Esse vídeo aqui eu não vou editar muito Opa, 4, mano Esse vídeo eu não vou editar muito Porque é muita coisa, tá ligado? Que a gente vai invocar Então, mano, eu vou ir nesse aí, tá ligado? Eu sei ficar editando muito Porque senão Eu fico aqui o dia inteiro Ahn, mais um Eu acho que já pegou uns 8 pedaços místicos raros, hein? E ó, teve gente que pegou bastante recurso aqui no servidor, hein? Bastante mesmo Eu vi bastante gente invocando bagulho épico É, eu acho que vai garantir uma quantidade legal de raro aqui 15, sei lá Épico, 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 épico Imagina ver um bagulho lenda Imagina o segundo pedaço místico lenda De ataque físico de 76, mano O cara deve ficar felizão com o pedaço místico lenda, mano Ó lá, o cara acabou de pegar uma esfera, aparece Mais um de 100 Mais um de 100 Eu acho que eu garanti ali já uns 15 raro Olha que brilha A gente fica naquele coisado, sabe? Só que tá meio escasinho, viu? Pra mim, viu? Tá vindo só... Só raro E ainda de vez em quando O bom é combinar, pô Você vai combinar mais de 200 e pouco pedaços místicos, pô Certeza que algum decente nesses meios você pega Épico, épico, épico Ah, dois... Mais dois, mais dois Podia vir nesse Não Cara, o tanto de códex vai dar pra fazer com isso aqui é doideira Um, dois Não, também Mais, tem mais? Não, tem mais não Agora vai pro outro Conseguiu pegar 17 raro Agora a gente vai pro outro No caso, é o de garra Que eu peguei a lenda Mas antes, deixa eu colocar o 7 ineração Não sei como Eu peguei com o deck de minera na alt Bora lá, mano 100 3 vezes Óbrio, dois Meu amigo Se pega um bagulho lenda aí nessa... Nesse lanceiro Eu... Eu quito o mirquado Porque já tem 3 pra ser feito A bota tá faltando 80 Lenda só eu termino ela, pô Nada Na maguinha foi tipo assim, ó Cliquei no 100 Eu acho que deu 80 80 Tiro, né Aí já veio já A garra lenda Ó, uma garrinha Mano, do mesmo jeito da maga, hein Ó lá, 80 aí, ó Se liga Tá manipulado isso aqui, mano Isso aqui tá manipulado, hein Foi no 80 tiro na maga também Eu peguei uma garra lenda Mais duas vezes Ixi, esse aqui tá escasinho Ô, Salivan Também tô igual você, mano Só na maga que vem as coisas, filho Porque é aqui Que deu não e medo de dar tanto ticket, né O aniversário do jogo é agora Dia 24 de agosto, pô Uh, cara, 3 Nossa, mano Jurei que ia passar, mano O aniversário do Mercado é dia 24 de agosto, mano Certeza que vai ter véspera de aniversário Que vai ser evento Evento de véspera de aniversário E vai ter evento de aniversário Então Certeza que vai vir bênção do dragão Vai vir essas paradas assim, sabe Começo de agosto já Já dia 29, eu acho, né Segunda-feira Certeza que tem véspera De aniversário do jogo Aí sim que você vai ver recurso Pedra preta A benção do dragão Uma pá de recurso Aí é mil vezes melhor Do que isso aqui que eles deram hoje, né Do evento da comunidade lá Cadinha Mano, eu acho que eu vou pegar um bagulho Eu lendo aqui hoje, hein Não sei não Mas eu tô sentindo, pô Eu não sei não Mas eu tô sentindo, mano Sei lá, sei lá, sei lá A maguinha pegou um Lanceiro tá parado faz tempo Não vem nada na invocação Ih, vai que vem Você sabe, né A maguinha não esperava Ah, mas também só vegano, né, cara Só vegano Vem um decente Agora 300 invocação de olho 300 invocação de olho Esse se passar é legal Porque o olho o pessoal não gosta de fazer, né O olho O lendas Tá ligado? É legal você ter um olho lenda Vai que você faz o set inteiro lenda ali E falta só um item lenda Você vai ficar com ele vermelhinho, né Vai que vem um bagulho aqui Mas tá feio, mano Tá feio O único O único que deu sorte mesmo pra mim Foi o pedaço místico Veio 15 Raro Então já dá pra fazer coda Dá pra tentar combinar épico, né Porém É de... Acho que ainda vem alguma coisa épico aqui Algum desses 600 que tem ainda Eu tô caoutzinho ali Tá com esfera Esfera não Tá com olho lendas E uma garra lendas Agora só pegar uma esferinha Eu consigo jogar ela no... No x-draco Pro pessoal usar de reforja, né Aí é legal Então Oi, made Eu vou interromper isso aqui Perder Tira, made Vocês não estão dando nada pra gente Invocação, hein Se o cara for caixar Gastar dinheiro pra invocar tudo isso aqui Ele vai quebrar o PC, mano Se não voar pela janela Uma peça O cara é uma pessoa Uma pessoa decente, pô Não é possível um negócio desse Aí Três Agora ele vem um épico Não Mano Tem mais 100 Mais 100 Mais 100 Bora Pera aí que vai vir alguma coisa Calma lá, pô Vai tá E também vai tá em choque aqui Porque não tá vindo nada Lancerinho já tá com um hino Pra 5 lendas Se vier uma parada dessa aqui Aí quebrou, mano Tá ligado? Aí quebrou Ainda tem um combine ainda Pode ficar tranquilo aí Pô Óbvio, bonito que ali É Essa cena aqui Eu só vi na alt mesmo Infelizmente Não veio nada Em mídia, em mídia, em mídia Brinca com o sentimento da gente A altzinha foi por primeiro E você deu por primeiro Pra alt Beleza Material do dragão Eu preciso de um Um Coro épico Pra nós fazer um combine De coro lenda aqui Preciso de um coro épico Vamos ver se pelo menos O coro a gente consegue garantir Aí eu já meto um combine De coro épico aqui também Vamos lá 100 100 100 2 E se eu não me engano Eu tô queimando incêndio de coro Então independente de vir O coro épico ou não A gente vai combinar Um coro em lenda Aqui hoje então Tá terminando lá De quem mais sendo Mas que tá Vegando tá, mano Ó, só verde, ó Veio bonito Não Foi, foi Não, também Meu amigo A camaguinha vai dar mais sorte Lá com o restante Eu acho que eu vou colocar uma música Pra tocar aí Porque não tá tendo conteúdo Aqui não Não vem nada, mano Qual foi o jogo? Ajuda nós, jogo Você tem pelo menos Um bagulho épico, caralho Um lenda Um Sei lá Uns 3, 4 Hard Uma vezada só, mano Como que eu vou meter uma capa No vídeo ali De fúbago e verde Isso aí o povo pega Na invocação de produto comum Pura Nada Esse brilhou bonito também Nada também É Mais 100zinho Acho que se eu não me engano Esse é o penúltimo, hein Acho que tem mais um fora Esse aqui ainda Mas calma Que nós temos A combinação de rara ainda Consegue combinar Um rarinho ali O épico Ó, abriu dois Esse tem que vir um épico Não Derrubando as coisas aqui Mano, 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 mano Ô, ô, fi Você já cachou Em bilhete de invocação No número 4, mano? Porque você tá vendo Que não vale a pena, né? Por que que você vai lá E gasta quentão? Pera aí Por que que você vai lá E gasta quentão? E vox estranho Não vem nada Só na alt mesmo Se o jogo percebe Que você não joga Ele te dá algo Pra te incentivar a jogar Que no caso É nas alt Que é as que a maioria Não joga, né? Aí, ó Se vir um couro Não é tanto lenda Tem que vir um couro Tem que vir um couro Uh, vem um couro Uh, uh, uh Temos um lenda Se passar Tomei no zóio Mas eu vou tentar clicar Tem mais? Não, não Pedaço mítico Já invocou tudo Tem esfera aqui Esfera da hora, né? A gente vai conseguir pegar Uma esfera ali Vamos lá, mais uma Vou agilizar esse aqui Porque esse aqui pode vir Lenda ou épico, tá ligado? Vou agilizar ele aqui Pra vocês, tá? Tá, não pegou nada a esfera, tá? Então a gente vai combinar Um couro agora Um couro lenda Vamos lá Bora Vou vir aqui no Castelo Bichão Onde a gente combinou O pet lenda O escama lenda O couro lenda O chifre lenda Tudo aqui Então a gente vai tentar combinar Mais um bagulho lenda O couro Bora lá Segundo combine de bagulho lendas Se passar Fodeu Se não passar Não tem problema Já tá cheio disso aqui É só pra testar mesmo Bora Um, dois, três E dale Ufa, mano Bora combinar o resto das coisas E já esquecer isso aí Que já passou, tá? Já passou Bora Vamos combinar aqui Pedaço místico Peguei 17 pedaço místico raro Veio bastante pedaço místico Vamos ver se algum é útil, né? Penteco físico Mineração Mineração Cara, por enquanto, ó Só pedaço místico zoado Nenhum pedaço místico legal, tá? Vamos ver se tem códex pra ele mesmo Fechar os códexinhos aqui, ó Não tem mais como fazer nada Com esses pedaços místicos Então bora combinar Uma sequência aí de três Vamos ver se a gente consegue Passar pelo menos um 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 pedaço místico Vai garantir o fio Nossa, mano Olha esse jogo, véi Recolha e recolha, mano Ah, tá de sacanagem, mano Recolha e recolha Bora combinar os outros, vai Vou combinar tudo aqui Depois eu volto aí, tá? Feito Consegui pegar sete pedaços místicos a mais aqui Pra gente tentar combinar, ó Sete a mais Combinei tudo em comum E veio esse trem feio aqui, ó Esse é bonzão Recolha Precisão Recolha PVP Esse aqui é muito bom Esse aqui eu vou trocar por um do meu Pera aí Aí, bora combinar, mano Já coloquei o que a gente tinha de colocar Agora bora dá-lhe combine Combine, combine Um, dois, três e dá-lhe Não pegou nenhum Não pegou nenhum Porém tem códex aqui Mano, foi isso aí Eu não consegui pegar absolutamente nada Tentei combinar o coro lendas Não veio Tentei combinar pedaço místico Veio um pedaço místico aqui De recolha Horroroso Não dá nem pra quebrar Pra jogar pro códex esse trem aqui Horrível Mas dá pra recolher, tá? E veio aqui Bastante pedaço místico também E um bonzão aqui Que eu vou trocar por algum Que eu tenho ali, beleza? Aí, ó Pode ver que veio bem pouca coisa, ó Aqui, ó Dezoito garra Dois desse Dois desse Quatro desse, ó E esses aqui eu vou deixar guardado Pra combinar lá na live lá Então Se você quiser entrar na live aí, ó Oito horas da noite A live lá na Twitch, beleza? Na Twitch eu vou abrir a live lá Pode ver que tem bastante coisa Eu vou combinar dentro da live lá Pra ficar mais legalzinho, né? Não veio nada pra mim, mano Somente na altzinha mesmo Vem uma garra lendas Beleza? 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 Beleza?